E nesses dias mais quentes, quando a temperatura beira os 40 graus, a vontade é de passar o dia inteiro no ar-condicionado, não é verdade? Mas é preciso ficar atento à manutenção e limpeza dos aparelhos. Caso contrário, o ar mais geladinho pode se transformar em fonte de problemas respiratórios. Tem muita gente que geralmente pensa na limpeza do ar-condicionado somente quando ele está apresentando falhas no sistema de refrigeração ou gelando pouco. Mas os técnicos recomendam que pelo menos de seis em seis meses é fundamental a higienização completa, o que colabora com a eficiência na refrigeração do ambiente, na redução do consumo de energia, na qualidade do ar e no prolongamento da vida útil do equipamento. Mas agora, por conta da pandemia e por conta do aumento da temperatura que a cada ano vem se tornando maior, a gente recomenda de cinco em cinco meses. Nessa loja, a procura pela manutenção aumentou de 50% a 60% neste segundo semestre de temperaturas mais elevadas. A pandemia também deixou a população mais preocupada com a limpeza. A falta de manutenção dos sistemas de climatização também favorece o surgimento de problemas de saúde, como cansaço, tosse e pele seca. Os ar-condicionados são depósitos de poeira, ácaros, fungos e bactérias. São os principais agentes que causam problemas de rinocinusite alérgica, asma, bronquite, faringoamindalites, ressecamento da mucosa, às vezes até consangramento nasal, e até olho seco também.